Por falar em inícios de Luís Fernando Veríssimo, ao início de um livro que se chama O Jardim do Diabo, o protagonista começa dizendo chamem-me Ismael e não atenderei. O meu nome é Estevão. Isso é um magnífico... Lá está, isto é só para justificar porque é que eu queria vir. Eu queria estar com o autor desta prosa e sou um admirador e já o tinha encontrado há uns, sei lá, uns oito anos e tínhamos estado a falar sobre temas. Então, portanto, vai lá ver a questão. A minha pergunta é precisamente se estás a deslizar cada vez mais para o lado da literatura e depois também gostava. Falar desta coisa que é o humor, que é a ideia do efeito cómico que é, digamos, o único género artístico que tem um medidor automático, que é o riso. Sim, há uma questão de eficácia que nenhum outro género tem. Mede exatamente se aquilo resultou ou não resultou, embora, eventualmente, se possa rir pelas razões erradas. Sim, com certeza. Mas eu lembro-me sempre daquela história do Woody Allen que ele disse, finalmente, tive um orgasmo, mas uma média que disse-me que é do tipo errado. Portanto, a questão é, há risos do tipo errado? Sim, é possível que haja, mas eu não sou esquisito com gargalhadas. O que me interessa é que elas existam. Isso é verdade. A comédia é a única área em que tem essa componente de eficácia. É possível uma pessoa ir ver uma tragédia, um drama, e não chorar, e isso não significa que o drama correu menos bem. Mas, em princípio, se uma comédia é representada e ninguém se ri, em princípio, isso significa que há ali um problema. Porque há essa componente de eficácia que é tangível, que é, em princípio, se as pessoas se riam, aquilo funciona. Há muitos artistas que fazem uma coisa e a gente fica, ok, há uma grande margem de apreciação que fica na dúvida. Bom, se calhar não percebi, se calhar não... Mas no riso, se não se riem, em princípio... Sim. E para responder à pergunta, vamos lá ver, eu não tenho ambições literárias, digamos. Eu sou, muitas vezes, por causa da... O que aconteceu foi... Vamos lá ver se eu consigo fazer uma frase completa. O que aconteceu foi, portanto, eu acabei a faculdade e comecei a escrever para atores, a sério. E depois, a certa altura, por uma série de razões, entre as quais, provavelmente, a vaidade não é a menor, eu achei que gostava de experimentar dizer os meus próprios textos. Saber se, quando o Herman, que era uma das pessoas para quem eu escrevia, ou a Maria Rueff, diziam um texto meu, se as pessoas estavam a rir por minha causa, por causa deles. Assim como nas cartas do Serrano, quem é que engata a miúda? São as cartas dele ou é o rapaz que entrega as cartas? E eu experimentei ler eu as minhas próprias cartas. Foi um acidente o facto de eu começar a fazer os meus próprios textos. Hoje em dia, ainda hoje, cada vez que me convidam para fazer um filme, ou entrar numa série, ou apresentar um concurso, eu respondo que não sou ator. E isso surpreende as pessoas, mas é absolutamente verdade. Aquilo que eu sou é um tipo que escreve piadas. É isso que eu sou. E, portanto, eu estou interessado em... Quando eu digo que não tenho ambições literárias, é por isso. O que eu sou é nem mais nem menos do que um tipo que escreve piadas. Aquilo que me interessa é... Eu gosto de fazer rir as pessoas. Gosto verdadeiramente disso. Acho, primeiro, que é uma tarefa mais nobre do que normalmente as pessoas pensam. Quando a gente diz que o objetivo é fazer rir, há sempre alguém que diz, só. Normalmente, essa gente nunca fez rir ninguém. É por isso que acha que é pouco. E, portanto, não só acho que é uma tarefa mais nobre do que normalmente se pensa, como acho que... Eu gosto, genuinamente, de ver aquilo que acontece a uma pessoa quando ela se ri. A convulsão que o corpo de uma pessoa sofre, sem eu lhe tocar. O Marquês de Sá produz efeitos nas pessoas, mas a tocar também eu. A questão é, sem tocar numa pessoa, provocar-lhe uma convulsão física violenta, sempre me deixou fascinado. Além de que o rosto sofre uma transformação que deixa as pessoas bonitas. Eu nunca vi ninguém que ficasse feio rir-se... Quer dizer, já vi, mas... Mas é uma... Pode não ser alegria quando uma pessoa se ri, mas parece. E a sensação... Repara que não é nada altruísta. É uma pequena dose de felicidade. É uma centelha. Uma centelha de felicidade. Aquele momento já ninguém tira. Sim. E não há nada de altruísta nisto. Eu gosto de ver que eu provoco nas pessoas uma sensação que é manifestamente essa. Que é tão clara, tão claramente alegre. O que é curioso, eu lembro-me sempre de uma frase do Jorge Luiz Borges que dizia que o humor é um êxito de conversação. E, portanto, que o humor tem sempre um lado performativo de alguma maneira. E aqui o que é curioso é pensar que ambos fazem rir as pessoas pelas palavras. Não necessariamente pelas palavras ditas, mas, desde logo, pelas palavras lidas. O Luiz Fernando Veríssimo será um dos maiores dialoguistas da língua portuguesa. E será uma das pessoas que mais consegue fazer rir com diálogos. Será que o humor precisa desse lado performativo? Ou contrariamos completamente a frase do Borges? O humor não é necessariamente só um êxito de conversação. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que se pretendem me comer... Eu estou com 79 anos de idade, a carne já não é tão tenga, então não recomendo. Eu acho que o humor é uma maneira de dizer qualquer coisa, é uma maneira de dizer, a gente pode dizer qualquer coisa com humor, coisas sérias, inclusive, mas é uma maneira de tornar o texto palatável, voltando à comida, voltando à gastronomia. Então, é um dom que as pessoas têm de fazer as outras rirem, e não é um dom que se exerça com facilidade. Como falou o Ricardo, provocar uma convulsão de uma pessoa sem tocá-la, realmente é uma coisa... É uma arte. Eu acho que o que nós praticamos é uma arte. Quando o Luís se senta a escrever, tem essa preocupação de provocar o riso, e tem essa vontade de fazer rir, ou isso decorre da ideia do texto, e poderá acontecer ou não? Eu acho que a vontade, principalmente, é de tornar a leitura agradável, de prender a atenção do leitor. Eu acho que é um triunfo a gente prender uma atenção até o fim de uma crônica, até o fim de um texto. E isso também é uma arte, é um ofício difícil de conseguir de chegar. Isso tem a ver, falou no dom de fazer rire, há técnica aí pelo meio, claro, mas ou se tem o dom ou não se tem o dom. É isso? É como tocar saxofone, fazer música, ter o dom musical? É principalmente uma técnica, no meu caso, principalmente. Eu não sou um humorista espontâneo, vamos dizer assim. Eu sou mais para o depressivo do que propriamente para o humorístico. Mas na hora de fazer um texto, eu tenho uma técnica, eu tenho leitura de outros que eu li, aprendi a fazer com outros. Então é uma técnica. No meu caso, é uma técnica e não é uma vocação. Eu acho que não é o caso do Ricardo. O Ricardo é naturalmente engraçado. O Ricardo é naturalmente engraçado.